Olá, Carlos! Eu me chamo Bárbara, sou bibliotecária e coordenadora da Biblioteca do Campos de Lagarto e estou aqui representando toda a equipe da Bilag e do Civiúfes para dar as boas-vindas a vocês. Sejam todos bem-vindos! É um prazer tê-los conosco. O Sistema de Bibliotecas da UFES, o Civiúfes, disponibiliza uma gama de serviços e produtos para dar suporte a toda a comunidade acadêmica no ensino, pesquisa e extensão. A página do Sistema de Bibliotecas é o bibliotecas.ufes.br e encontra-se no portal da UFES. Convido a todos para um breve passeio virtual. E lembre-se, informação, pesquisa, biblioteca, bibliotecário. Conte com toda a nossa equipe para auxílio nas suas atividades acadêmicas nessa jornada. Vamos lá? Então, pessoal, aqui é a página do Sistema de Bibliotecas da UFES. Logo aqui em cima, percebam o endereço bibliotecas.ufes.br. Ela encontra-se dentro do portal da Universidade Federal de Sergipe, certo? Como vocês podem ver aqui. E logo abaixo, nós podemos ver aqui, à minha esquerda da tela, os parâmetros, né? Com indicadores de informações acerca dos serviços e produtos ofertados pelo Sistema de Bibliotecas da UFES. Para esse momento, eu gostaria de chamar a atenção para três parâmetros. Parâmetros Bibliotecas, parâmetros Conteúdo Digital e o parâmetro das Redes Sociais. Aqui em Bibliotecas, vocês têm informações acerca de todas as bibliotecas que compõem o Sistema de Bibliotecas da UFES. Logo abaixo, vocês têm informações da Biblioteca do Campo de Lagarto. Aqui nesse campo, nós temos informações sobre o funcionamento da nossa biblioteca, como se dá o acesso à informação, o gerenciamento dos recursos informacionais, bem como as nossas atribuições, equipe técnicas, que é composta por bibliotecários, tradutores e intérpretes de libras, os assistentes administrativos. Temos informações também a respeito de localização, do horário de atendimento e os nossos contatos. Chamando a atenção aqui para os nossos contatos, o nosso e-mail está sendo o principal meio de comunicação nesse período de atividades remotas, e é o bilag.ufes.br. Então, todas as dúvidas que vocês vierem a ter aí a respeito dos nossos serviços, a respeito de treinamentos, de formatação de trabalho acadêmico, sobre o acesso às bases de dados, então, envia o e-mail para a gente, tá? Que a gente retorna. Certinho? Retornando aqui para os conteúdos, nós temos aqui conteúdo digital, que é onde nós disponibilizamos aqui informações a respeito das nossas bases de dados, do repositório institucional, dos e-books, materiais aí que serão aí de extrema importância para dar um suporte a vocês nas atividades acadêmicas, sobretudo nesse período de ensino remoto, nesse período de atividades à distância. Para acessar alguma dessas bases, serão necessários login e senha e configuração do seu computador. Para fazer isso, vocês podem aqui, olha, contar com a ajuda dos tutoriais e guias de apoio ao pesquisador. Daqui vocês encontram passo a passo, com orientações de como configurar o seu computador, de como obter o login e a senha, para acessar algumas bases de dados ou e-books, que porventura são materiais de acesso restrito somente para a comunidade interna, comunidade acadêmica da UFIS, tá bom? Então, caso vocês se deparem com algum material assim e tenham restrição de acessar, acesse aos nossos tutoriais, ok? Chamando atenção também aqui de vocês para as nossas mídias sociais, um canal, então, que está sendo aí elaborado com muito carinho, sempre tendo conteúdo de interesse da comunidade acadêmica. Nós estamos realizando lives a respeito sobre a Covid-19 e o acesso à informação, as fake news, informações sobre os nossos treinamentos, informações sobre os nossos serviços. Então, estamos a todo momento interagindo com o nosso público. Então, eu convido a vocês a acessarem, a curtir, a seguir as mídias sociais do Instagram e do Twitter, tá bom? Por hoje é só, pessoal, vou ficar por aqui. Convido a vocês a depois olhar com mais calma a nossa página. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do nosso e-mail, tá bom? Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho